Você já teve aquela sensação de gastar todo o seu dinheiro, seu salário e não saber para onde que aquele dinheiro está indo? Isso aqui é muito simples de resolver, mas pouca gente faz, principalmente quem está endividado. Você resolve isso simplesmente anotando seus gastos. Isso vai te trazer um controle financeiro aí e então você vai saber onde está indo o seu dinheiro e até mesmo controlar fechando essa torneirinha aí de gastos mensais. Anotar os gastos muitas vezes gera medo, incerteza inclusive de descobrir algo que não queria. Como por exemplo, gastos elevados com doces. Muita gente tem aí esse vício. Inclusive gastos até mesmo com lazer, cerveja também são coisas que levam a gastos exagerados. E quando você começa a anotar aí, isso começa a te gerar medo. Então isso faz com que as pessoas não anotem os seus gastos e às vezes começam até a anotar, mas acabam desistindo aí no meio do caminho. Por isso eu vou te dar uma dica. Durante apenas 30 dias, anote todos os seus gastos desde o supermercado até o lanche da faculdade. Como que você vai fazer isso? Você vai olhar o valor que você gastou, o que você comprou e qual categoria ele pertence. Ao final de 30 dias, você vai encontrar as despesas que nem lembrava que tinha e acaba aí, inclusive com as suas finanças. Pequenos gastos todos os dias. Você gasta um dia 10, depois você gasta aí 10 reais, você gasta depois 20. E assim por diante, até o ponto que você já gastou todo o seu salário sem nem ao menos observar para onde foi esse dinheiro. Então fica essa dica aí. Faça esse teste aí e depois volte aqui e comenta aqui no vídeo se deu certo ou se não deu. Beleza? Então se você gostou, deixa aquele like e segue a gente aí para mais dicas. Então se você gostou, deixa aquele like e segue a gente aí.